E fala galera beleza falando é o Eriswan e hoje vou trazer um vídeo de mim e onde dessa vez e um vídeo diferente. Eu tava pensando aqui de ter um super humor e tricks porque pode também não adiantar os aliens também. E eu tenho um alien chamado Ultrater que ele não é inteligente mas é tipo um negócio que melhora as máquinas e melhora as pessoas e tal. Aí eu vou usar ele pra melhorar o Homem de Tricks, vai ser um super Homem de Tricks. Também pode os vilões me derrotar e eles me derrotar e ter um super Homem de Tricks, né? Então é hora do terror. Pronto, eu virei o Ultrater. Agora eu vou entrar nesse Homem de Tricks. O Homem de Tricks, vai. O Homem de Tricks e o Homem de Tricks e eu cansei também de ficar com aquele Homem de Tricks normal. Uou, que legal. Velho, eu gostei demais. Agora eu vou ver qual os aliens, eu vou virar. Não, eu acho que eu vou ver se o Ultrater tá aqui. Tá aqui, eu vou virar o... Quatro Braços. Pronto, eu virei o Quatro Braços. Agora eu quero saber a supremação dele. Vai ser só girar e aí é hora do herói. Eu... O que que ele faz agora? Eu não sei. Vou bater no chão pra ver. O que que eu fiz? Bater no chão de novo. Não, eu vou bater agora. Intencionado. Uou, eu fiz uma explosão da hora, velho. O Quatro Braços Supremo faz uma explosão da hora. Legal, velho. Opa. Esse é bem, ele faz um pouco mais longe. Dá um pulo mais alto que o Quatro Braços. Uou, uou, uou. Você não tá conseguindo ativar o seu soco, né? Uou. E agora você tá conseguindo? É, você tá conseguindo agora? Opa. Tô indo muito alto. Tô indo muito alto. Uh... Começou a batalha. 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 Aaaaaah... Ai, velho, que zé de cabeça. Ai, velho, quatro braços. Não é pra mim não, viu? Ai, sei não, viu? Ai, show, velho. Ai, vai, dói muito. Ai, ai, sei não, viu? Eu vou tirar essa gosma. Ah, falar em gosma eu posso virar insectoide agora. É hora do herói. Insectoide. Vou ver o insectoide suprema. E agora? Opa! Isso é uma gosma mais da hora, velho. E mais grudenta. Não consigo andar meio de ver. Ai! Sextoide. Posso voar. Agora é a última batalha. Cadê você? A última... Insectiva... Batalha do fim. Você está preparado? Uou! Legal isso daqui. Vai descarregar. Opa! Quer dizer... Também é da hora quando ele fica vermelho, mas... Eu quero sair daqui. Vou pular, não estou nem aí. Aaaaaaah! Ai! Ai, minha perna. Esse homem descarregou na hora, viu? Que chato. Vai, vai, vai. Carrega! Velho, pô. Não sei não, viu? Supermigitrix. Eu achei um meteorito, né? Foi nesse. Tantas coisas aconteceram depois que eu peguei esse relógio esquisito. Tantas. Eu vou virar o... Bom... Eu vou virar um diferente. Opa! Vou virar esse daqui. O Enormossauro. É hora do... Era... Enormossauro. Enormossauro também é bom. Forte igual aos quatro braços. Eu acho que ele tem o menos poder, a supremação, né? Mas... O Enormossauro. O Enormossauro. Ele sabe o que eles fizeram? Que eles fizeram uma armadilha de hambúrguer, de sabe o quê? O quê? O quê? Ele... Que a gente... Ele vai nos comer. É um hambúrguer... Ai, ai. Vou escalar meu caso. Eu vou fugir, por isso nada tem que fugir. Ai, meu Deus. Você me morreu. Ela morreu. Vai. Tu não viu, Caio? Vai. Vai. Vai, Christian. Meu Deus. Senhor, Miritrix. Não caiu. E eu sou. Ai, velho. Vamos, Christian. É o Enormossauro, vou virar alto. Não sei se eu viro Enormossauro, sim, mas... Ah, olha aqui. Não tem nada pra fazer tão bem. Ah, não. Não comeu. Minha mãe aqui fala. É hora do... Espera. Eu acho que ele tem os mesmos poderes. Opa. Parece que a minha mão... Espera. Vai. Uou. Só que... É, não tem todos os poderes iguais. Tá ferrado. Legal. Fazer uma explosão grande. E a descarregou, mas tá na hora de terminar o vídeo. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. E ativar o sininho. Então, é isso. Valeu. Falou. E fui. Falou. Tchau. 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 E aí